Quem vê Mariana de 10 anos assim, junto com os pais, nem imagina a barra que ela e a família passaram. O drama começou no início de abril. Ela começou sentindo o que? Tosse, tosse seca, dor de garganta, dor de cabeça com muita indisposição e com muita dor no fundo dos olhos e pele. Mariana saiu recentemente do Hospital Regional de Campo Grande depois de ficar 26 dias na UTI. 20 dias entubada. A gente nunca perdeu a fé, oração, pé em Deus e a equipe médica também sempre foi uma equipe maravilhosa, uma equipe muito boa que sempre esteve ali presente. No caso da Mariana, a Covid pode ter sido agravada por causa da síndrome de Down. Mesmo em casa, a menina ainda está em recuperação. A gente está com um cuidado dobrado com ela, porque sem receber visita, a gente não pode receber visita com ela, porque ela está bem vulnerável ainda. O drama passou para a família que mora em Paranaíba. Ficou o aprendizado. A gente cuida mais, usa máscara, algo e fica só a gente, só a família mesmo, sem aglomeração. Acho que é o seu aprendizado maior mesmo. A menina, carinhosa e que adora maquiagem, é um exemplo de que a doença pode se tornar grave em qualquer idade. Música Música Música